Essa é a aula completa do hino Salomão. Essa música é praticamente um exercício e é um presente pra você aqui, sanfoneiro aprendiz, um acordeonista iniciante. Por quê? Ela é toda baseada em arpeiros e eu vou tocar num shot bem simples que vai te ajudar muito a aprender, tá bom? Juntar as duas mãos. É praticamente um exercício isso aqui. Recomendo que você treine bastante, fique fera nisso aqui, porque vai te ajudar bastante. Vou te mostrar, vou te fazer escutar essa música aqui pra você compreender do que eu tô falando, tá bom? No shot, facinho, simples, dó maior, a música é essa aqui. Vou de novo. Essa é a música, o hino Salomão. É muito facinho. Eu recomendo mesmo que você treine bastante pra ficar fera nisso aqui, porque vai te ajudar bastante. Vou te mostrar aqui, na aula completa dessa música aqui agora, eu vou te mostrar primeiro o teclado, tá? A gente toca vários arpejos aqui nessa música o tempo todo, tá bom? A gente toca... Ó, vou dividir em quatro frases. Vamos na primeira aqui, ó. A primeira frase é... A segunda... Quase a mesma coisa, mas mudou uma notinha. A terceira... É exatamente igual à segunda. E depois vem a quarta frase. Bonito, né? E é muito fácil de tocar isso aqui. Vamos começar então pela primeira. Olha, arpejo. Por que arpejo? Vamos posicionar um acorde de Dó maior aqui, ó. Estou usando as notas de Sol, Dó, Mi, Sol. Um arpejo é quando a gente toca uma nota por vez. Por exemplo, tá? Vou te mostrar então como se toca esse arpejo específico aqui dessa música. A gente vai começar da mais aguda, vai descer até a mais grave, ou seja, que é mais acima no teclado. E vamos descer de novo lá embaixo, tá? Na mais aguda. A gente vai tocar... Eu vou tocar aqui então, ó. Sol, Mi, Dó. Segura um pouquinho. Vai pra Sol, Dó, Mi, Sol. Isso aqui é um arpejo certinho em Dó maior. Quais os dedos? Todos menos o dedo 4. Ou seja, 1, 2, 3 e 5. Em Sol, Dó, Mi, Sol. Então o treino é só essa primeira. Você tá vendo meu dedo 4 dobrado aqui, mas ele vai ficar em cima do teclado, tá bom? Você só não vai usar. Dobrei pra você ver, tá? Você vai tocar então... Treina bastante essa primeira frase. A gente vai pra segunda. E a segunda eu vou mudar só uma nota. A do polegar, a nota mais grave. Em vez de Sol, eu vou tocar agora Lá, tá? Então só mudou o polegar. Vamos pra segunda frase então. Ela vai tocar Sol, Mi, Dó, Lá, Dó, Mi, Sol. A terceira frase, olha só a boa notícia. Você já sabe. Ela é igual à segunda. Então... É, de verdade mesmo. Ela é igual, tá bom? Vamos pegar então a primeira, a segunda e a terceira frase juntas. A primeira. A segunda. A terceira. Igualzinha. Tudo muito parecido, né? Agora a gente vai pra última. Na quarta e última frase, a gente vai tocar agora, ó. Como é que ficou? Eu já tava com o dedo 5 lá no Sol, né? Eu terminei a terceira frase. Já com o dedo 5 no Sol. Solta ele. Agora eu vou tocar. Mi, Sol. Mi, Dó. Lá, Dó. Ré, Dó. Então eu fiz Mi, Sol. Dedos 3 e 5. Mi, Dó. Dedos 3 e 2. Lá, Dó. Dedos 1 e 2. Ré, Dó. 3, 2. Então fica... Perdão. Isso aqui, acredite, já é a música inteira. Ela fica se repetindo, tá bom? Nessa mesma melodia toda a vida. E eu coloquei em shot pra te ajudar a juntar as duas mãos. Deixa eu te mostrar os baixos. A gente vai usar nessa música o Dó maior. Ou botar um logo acima, fileira acima, que é do Sol. Sol maior. E o que tá logo abaixo, que é o Fá. Então é o Fá maior. Como a gente vai tocar em shot, vamos usar esse ritmo aqui, ó. Tá? A gente vai primeiro pra Dó. Depois pra Fá. Depois pra Sol. Depois pra Dó. Mas não exatamente nessa sequência. Deixa eu te mostrar como é que vai funcionar. Começão da música. Na primeira frase a gente vai ficar só em Dó. Então, primeira frase. Na segunda. Vou pra Fá. Errei aqui. Eu vou pra Fá. Então na segunda. Fá maior. Sol maior. Dó maior. Vou pra Fá de novo. Na terceira. Sol. Dó. Fá. Sol. E Dó de novo. Se eu fizer mais ligeiro, vou te falando os acordes só aqui na mão esquerda, tá? Vai ficar assim. Dó maior. Fá. Fá. Dó. Dó. Fá. Sol. Dó. Fá. De novo. Dó maior. Fá. as notas no teclado tá bom não fica difícil se você tiver dificuldade para juntar as mãos pode observar isso mas também onde for preciso é só me chamar tá bom batalha agora eu quero tocar essa música numa levada você só precisa pegar uma levada de shot e tocar com esses acordes tá então tô usando os acordes aqui nas duas mãos sempre o mesmo acorde e com uma levada de shot não sei fazer isso me chama pode ficar à vontade para me chamar inclusive pelo whatsapp e eu te ajudo com isso tá bom bom eu vou ficando por aqui então essa foi a aula desse hino salomão que é praticamente um exercício para o iniciante eu espero que você tenha gostado se sim deixa um joinha nesse vídeo e se inscreve aqui também nesse canal tá bom precisando é só me chamar um forte abraço para você muito obrigado